Dona Maria Deixa de brincadeira, para de besteira, você vai ter que me pagar Foi você que pegou o meu sininho, o bichinho é peludinho, é bonzinho de criar Só tô na sua mata, que tá cheia de espinhos, já faz mais de trinta anos que ninguém passa por esse caminho Dona Maria, sua mata tem leão, tem préá, tem capivara, tem onça e camaleão Tem raposa, tem préá, tem guaximim, você vai ter que devolver o meu sininho pra mim Foi você que pegou o meu sininho, o bichinho é peludinho, é bonzinho de criar Só tô na sua mata, que tá cheia de espinhos, já faz mais de trinta anos que ninguém passa por esse caminho Dona Maria, sua mata tem leão, tem préá, tem capivara, tem onça e camaleão Tem raposa, tem préá, tem guaximim, você vai ter que devolver o meu sininho pra mim Dona Maria, sua mata tem leão, tem préá, tem capivara, tem onça e camaleão Tem raposa, tem préá, tem guaximim, você vai ter que devolver o meu sininho pra mim Dona Maria, sua mata tem leão, tem préá, tem capivara, tem onça e camaleão Tem raposa, tem préá, tem guaximim, você vai ter que devolver o meu sininho pra mim